E aí, quer saber um pouquinho de como foi essa minha experiência internacional? É sobre ela que eu vou falar no vídeo de hoje, então chega mais e vem conversar! Se beber, não ligue para o ex. Se chorar, chame amigas. Se precisar, vem conversar. Primeiro eu quero dizer que eu realizei um sonho, que assim, viajante que sou, né? Eu sempre tô viajando por aqui, tô perto de Iaracaju, pelo Nordeste, de repente eu estava em outro país. Então assim, é uma emoção muito grande e parecia que era um sonho muito distante. E de repente eu tava realizando esse sonho mês atrás, sabe? Abril é um mês especial, porque é o meu aniversário. E eu aproveito já que tem feriado, então sempre tô viajando. Só que dessa vez eu passei um mês fora, em outro país, de outra língua, com outra cultura. E assim, foi uma experiência incrível pra mim. O Obelisco, por exemplo, ele é um ponto turístico que foi pra mim bastante especial, porque foi o primeiro lugar que eu fui lá em Buenos Aires, sabe? Então aquele primeiro lugar que eu vi que tipo, nossa, eu realmente estou em outro país. Então foi uma emoção muito grande ver o Obelisco. Outro lugar que eu gostei muito lá em Buenos Aires foi a Florales de Anérica, que era perto de onde eu estava hospedada, né? Eu estava hospedada lá no bairro Rico Leite. Então era muito bacana você estar andando e de repente, nossa, eu tô aqui perto de um ponto turístico. Então foi muito especial também. Outro ponto especial pra mim, que foi assim, o ápice da viagem, que foi pra encerrar com chave de ouro, foi conhecer Bariloche. Foi ver a neve de perto, sabe? De repente você tá passeando e você tá vendo ali nos serros, nas montanhas, a neve se formando, sabe? Isso é muito bacana e isso é muito lindo. Eu andando em teleférico lá no Serro Campanário e de repente vindo aquele cenário de filme, me lembrou muito Crepúsculo, sabe? Quem é fã vai entender aí, quem assistiu os filmes da saga, mas eu estava assim vivendo o sonho. É muito frio? É. Mas o frio é por conta do vento, né? O vento corta. E olha que eu tava bem protegida, eu tava com duas meias, com a bota, com duas calças, duas blusas, um casaco, luva, cachecol e gordo. Tava bem protegida, mas ainda assim passei frio na nordestina de Aracaju, que sou. Mas assim, foi uma coisa inesquecível, sabe? Foi um final de semana maravilhoso. Conheci fazer alguns passeios, né? Que fazem Bariloche. Conheci o centro da cidade de Bariloche. Eu fiz o passeio também de San Martín de Los Andes. Então é outro lugar bonito. Vila Langostura também é um lugar maravilhoso. Então você tá andando. Aquela coisa que eu tava vendo só em filme e de repente eu estava vivenciando aquilo. Nossa, realmente foi um sonho, assim, que eu realizei. Foi muito bacana. Conheci também o Uruguai, que eu fui. Conheci Colana do Sacramento, aquela cidadezinha que fica bem perto de Buenos Aires. Todo mundo meio que vai e eu acabei indo. Fui pra Ponta do Leste, outro lugar lindo, lindo, lindo. Eu andava, assim, nas ruas, as casas pareciam coisa de cinema. Parecia que eu tava num filme de Hollywood, com tanta casa bonita, com tanto ambiente rico, sabe? Eu tava lá de osada. Mas muito, muito bonito. Amei conhecer a Casa Pueblo. Realmente vale muito a pena, sabe? Aquela construção, o branco predominante, aquele mar azul, assim, do Ocean Atlântico. Enfim, minha gente, muito, muito lindo. Amei conhecer, assim, pra mim esses foram os pontos ápices da viagem. E, assim, passei por alguns parrengues chiques. Peguei ônibus errado, decinei ponto errado, errei o caminho. Fui pra um lugar pensando que era um preço e era outro mais caro. Mas, assim, valeu super a pena. Eu acho que até esses parrengues chiques servem como aprendizado. Até, tipo, assim, meio que as coisas que não funcionaram bem como eu queria. Eu acho que também valeram a pena. Não é nada algo desastroso, algo, tipo, ruim. Só pra você dizer, assim, nossa, isso aqui foi muito ruim. Não teve, assim, teve coisas que foram um pouco decepcionantes, um pouco chatas. Como faz parte, porém, eu acho que a experiência da viagem internacional, sabe? Ter o passaporte, o passaporte carimbado no Uruguai. Porque Buenos Aires não carimba, não, tá? Fica aqui uma dica pros brasileiros. Mas, enfim, voltando. Ter o passaporte, ter o carimbo. Saber que eu conquistei esse sonho, sabe? Eu tô muito feliz porque me faz acreditar ainda mais. Que, tipo, olha, não desista do seu sonho. Você pode, sim, realizar. Você pode trabalhar, se planejar, se organizar pra realizar, sim, outros sonhos, né? Muita gente ficou dizendo, ah, você tá rica, não sei o que. E não é nada disso, gente. Viagem é planejamento. Eu já falei aqui e sempre repito. Se você quer viajar, então se planeja. Você vai ter que, obviamente, abrir mão de certas coisas. Trabalhar um pouquinho mais. Mas se você se organizar certinho, você consegue viajar. Nem que seja uma viagem curta, né? Dessa vez eu fui pra uma viagem bem longa. Passei um mês fora. Tive esse intercâmbio cultural, né? Amei a Argentina, amei Buenos Aires, amei Bariloche. Enfim, quem sabe um dia eu volto pra lá, né? Eu espero voltar mesmo, né? Nós brasileiros lá somos ricos, né? Por conta da economia. Nosso real vale muito, né? Pesos argentinos. Mas eu acho que a experiência é muito rica. Aprender, tipo, a cultura. Gostei muito da comida, da culinária. Achei uma cidade segura. Achei uma cidade com muito ponto turístico. Ao mesmo tempo que você vê um lado moderno, você também vê prédios antigos contando a história, né? A nacionalidade e todas as batalhas que eles conseguiram. E ainda estão lutando, né? Pra conseguir aí se reerguer como economia. Então, o país vizinho do Brasil, acho que vale super a pena. Sabe? A carne é maravilhosa. Enfim, o helado também, né? O sorvete. Enfim, acho que vale super a pena, sim. Pra mim, foi uma viagem que superou todas as minhas expectativas. Eu meio que já imaginava que seria uma viagem boa, mas eu não esperava que fosse tão boa, sabe? Tipo assim, superou minhas expectativas. Eu tava trabalhando de lá, então eu passeava nas horas vagas. Mesmo quando eu tava trabalhando, sabe? Tinha um friozinho. Tipo assim, meu Deus. Tipo assim, nunca pensei que 12 graus fosse fazer tão frio. E era muito frio. Mas enfim, acho que vale super a pena. Enfim, eu só tô aqui pra agradecer. Agradecer a Deus primeiramente. Agradecer a minha família que me apoiou, né? Beijo pai, beijo mãe, beijo Maria. Mas enfim, é os amigos que também ficaram felizes porque eu estava lá. Os familiares também torceram. Enfim, agradecer mesmo, sabe? Tinha coisas que eu via, assim, um ambiente quando eu tava lá no teleférico, por exemplo, né? Vendo aquela paisagem do Serro Campanário. Eu só agradecia, agradecia. Porque é algo que realmente eu nunca pensei em imaginar. E com certeza são memórias que vão ficar eternamente aqui. Gravadas na minha lembrança. Vai fazer parte da minha vida. Porque realmente eu só agradeci. Eu só tenho a agradecer por ter vivido tudo isso. Por ter vivido esse sonho. Porque foi uma viagem inesquecível. Eu espero que seja a primeira de muitas outras viagens internacionais. Mas também que tenham viagens nacionais, né? Até porque tenho muitas partes do Brasil pra conhecer ainda. Quero conhecer o mundo. Quero conhecer o que der. E é como eu sempre digo, né? Eu vou rodar o mundo todo. Mas Aracaju sempre vai ser minha casinha. Sempre vai ser meu lar. Então eu estou de volta, certo? A nossa temporada internacional chegou ao fim. É isso, né? Mas eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco dos pontos turísticos de Buenos Aires, do Uruguai, de Bariloche. Que você tenha também viajado comigo nessa viagem. E claro que a partir de agora nós vamos voltar pra nossa programação normal. Vou aparecer aqui com a nossa conversa quinzenal. Dando dica de filmes, livros e séries. Agora que eu pude botar as leituras em dia. Botar algumas séries em dia. Enfim, eu espero ter a sua companhia, né? No blog, nas redes sociais. E claro, né? Vamos voltar a falar o nosso lema. Se beber, não ligue para o Ace. Chará, chame a amiga. E se precisar, vem conversar. Tchau. 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 Tchau.